Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Se tu tá procurando outros vídeos, né? Se por acaso tu quer comparar outros vídeos da... Nossa senhora, eu começo a agotar porque eu acabei de dizer, moçada, eu vou gravar vídeos. Mas se tu tá procurando outros vídeos de telefone, principalmente da Motorola, se tu é fã, tem no canal, né mano? Mas a gente vai fazer hoje o unboxing do Moto G100. Lembrando que foi me cedido pela Motorola, né? E eu tenho que devolver, fazer os testes, né? Hoje vai ser o unboxing, barra análise, vou falar um pouco das configurações dele, né? E enfim, mano, depois de... eu vou trazer o review, depois de um tempo de uso, uma, duas semanas, vou ver. Se não me engano, eu tenho permissão pra ficar até um mês com ele. Mas enfim, essa é a caixa do Moto G100. Galera, olha o tamanho dessa caixa, mano. Você tá doido. Olha isso, mano. Tamanho da caixa, galera, olha isso. Não, é uma coisa muito importante. Esse aqui, ó, vem pronto para jogos em tela grande, vídeo chamados e muito mais. Um Qualcomm Snapdragon 870. Esse Snapdragon 870 era top de linha no ano passado. Ready for Conexi. Como é que é, ó, o que ele vem. Enfim. Vou pegar aqui, ó, e abrir pra vocês rapidão. Tá aqui, ó. Ô, coisinha difícil isso aí, hein. Vem duas caixas, mano do céu. Olha só, vem duas caixas, mano. Galera, vem duas caixas, mano. Mano. E uma coisa que eles falaram, enfim, nesses últimos telefones. A caixa tem um cheiro único, mano. É um cheiro, nossa, é muito bom. Parece um perfume. Eles falaram que eles botaram nesses novos, ó. Vem assim, ó, duas caixas. Esse modelo, tá, gente? Que é o telefone. Aqui, ó. Essas duas caixas. Espera aí. Tá certo? Tá certo. Ó. O Moto G. Lacradinho, ó, pra vocês verem. Não abri ainda. E Ready for Cable. Vamos abrir primeiramente isso aqui, ó. Meu Deus, tudo vem lacrado, né, gente? Espera aí. Ó. Vocês vão ver antes de mim. Aqui, a princípio, só o cabinho. Ó. Veio o cabinho aqui, ó. Esse aqui é um cabo HDMI. Já diz aqui, ó. Cabo USB para HDMI. Muito bom. Conexe instantaneamente a monitores e TVs para expandir a experiência. Estenda seu smartphone para jogos, Intelagrande, videochamadas e muito mais. Galera, é um USB pra tipo C, ó. Vou tirar aqui pra vocês verem, ó. USB pra tipo C, mano. Muito da hora. Eu acho que é o primeiro telefone que vem com um negócio assim, mano. O primeiro telefone. Olha, eu gostaria que o próximo Legion, talvez o 3, ele viesse com tipo uma placa de captura já. Imagina, ia ser muito da hora, mano. Ou já viesse com essa tecnologia. Enfim. Pra poder capturar no OBS, etc. Tá fechado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Fechadinho. E vamos... Ai, isso aqui tá mais difícil. Ó, acho que foi. Vamos abrir aqui, ó. Pra vocês verem. Caracoles, mano. Caracoles. Olha aqui, ó. Moto G100. O Moto G elevado à máxima potência. O Qualcomm 870, né. Snapdragon, na verdade. Da Qualcomm. Tá. Vou mostrar o que vem. Olha só, já vem com a capinha, mano. Olha isso. Mano, telefone que vem com capinha é top. Mas olha essa cor, já. Se liga nessa... Mano, pera aí que nem eu. Vocês tão vendo aí, mano. Olha esse... Essa cor aqui, ó. E essas câmeras, gente. O que vocês acharam? Mano, eu confesso que eu achei legal, mano. Eu talvez um preto fosco... Um preto fosco... Se fosse mais top. Vamos fazer um bagulho que a gente gosta aqui, ó. Ó. Olha, ó, gente. Ah, meu Deus do céu. Já vou ligando ele aqui, ó. Pra quem quer ver direitinho, ó. Os botões. Os botões laterais. Ó, pra chip, né. As entradas. E não tem... Tem só um slotzinho aqui, ó. Slotzinho, não é uma saída. Ah, ele não é estéreo. Só tem uma entrada aqui. Então, se tu abafar... Eu já vi outros vídeos aí. Se tu abafar, o som sai meio bugado. 64 megapixel. Cês tão vendo ali, ó. Enfim, vamos ver o resto da caixa. Vou deixar com a capinha. E deixar ligando, né, mano. E tem duas câmeras. Ó. Vamos ver se... Esse... Essa ligação dele... Ó, já tá tremendo o negócio. Cê tá louco, mano. Ele demora um pouquinho pra ligar pela primeira vez, ó. Hello, Matto. Vou fazer a configuração aqui, mano. Por dar em... Em português, não? Em português. Fazer uma... Desculpem. Eu não vou estar editando esse vídeo. Vai ser uma coisa bem... Eu tento mostrar pras pessoas, tipo... Como seria o uso normal, gente. Não vou enfeitar e tudo mais. Eu vou falar um bagulho bem normal. Vou pular o pin. Mas o cheiro da caixa é muito bom, mano. Assim, eu vou dizer pra vocês. E foi. Olha isso, mano. Olha essa tela aqui, ó. Mostrar pra vocês, ó. Tentar pegar o máximo. Deixa eu apagar a luz, gente. Pra melhorar. Pra mostrar pra vocês, ó. Ele tem 12 GB de RAM, galera. 12 GB de memória RAM. O negócio não podia estar mais... Mais rápido, mano. Olha isso. 12 GB de RAM. O meu é um S10. Tá carregando aqui. E ele tem, tipo... 6 GB, mano. Eu acho um absurdo, já. Esse aqui tem 12. A câmera, eu já falei, é 64. Ele tem duas câmeras frontais ali, ó. Vocês podem estar vendo ali, ó. Duas câmeras frontais aqui, ó. Onde tá meu dedo. E, mano, simplesmente incrível. Vamos testar uma coisa que eu gosto. Testar a câmera. Agora não. Gente, tá escuro. Por mais que eu tenha a iluminação aqui. Tá escuro o meu quarto. Lembrando que a câmera dele é 64. Tem três câmeras, na verdade, né. Tem a macro. Olha, a ultra-wide, eu vou dizer que fica bem preto, galera. Onde tá escuro. Ela não fica muito boa, não. Vamos ver. Ah, ele tem uma câmera macro também. Isso me chamou bastante atenção. Eu posso arrumar aqui, ó. As configurações. Vocês estão vendo ali, ó. Automático, desativado. Várias configurações, na verdade. Eu quero testar a frontal, mano. Motogestos. Galera, pior que eu gostei, mano. Olha isso. Câmera frontal. Óbvio que vocês não vão conseguir ver, gente. Mas tá. E olha... Olha essa câmera aqui, mano. Ó. Tirando foto. É 6.7 polegadas. É bem grandinho. Vou te dizer que com iluminação eu curti. Mano, eu curti a full. Ele ainda tem um lado que... Mano, deixa bem longe. Ó. Aproxima e deixa mais longe. Se vocês puderam ver, pego muito mais meu quarto. Mas, em compensação, eu acho que perde um pouco a qualidade. Posso estar enganado? Posso. Mas a principal... Eu acho que é a macro, mano. A macro é incrível, gente. Mano, a macro é um bagulho incrível, ó. E sobre a luz, ó. Eu posso ver os poros da minha... Da minha mão, mano. É incrível a macro. Enfim. Galera, pro dia a dia. Eu vou dizer que vocês vão... Assim, ó. Já supera o meu. O meu é um top de linha de 2019. Eu comprei no pré-lançamento o S10 e tudo mais. De 2019. E, tipo... 2019 não. Eu acho que 2018 eu comprei o meu. Nossa, faz tempo, hein. Preciso, ô Motorola. Deixa o telefone comigo. Mas, galera. É simplesmente incrível. A velocidade dele. 12 GB de RAM. 258 de memória. Enfim. Vamos ver o que vem no resto da caixa aqui, ó. Aqui vem os manuais, tá, gente? É padrão, ó. Pode dizer que eu não mostrei, né? Ó, galera. Os manuais e a chavezinha, ó. Pra um slot híbrido, tá? Você pode botar dois cartões de memória. Ou um cartão de memória e... Dois cartões de memória, desculpa. Dois chips, né? Do telefone. Ou um cartão de memória e um chip. Aqui, ó. Caixinha. É isso que tem. Carregador de 20 watts. Não é aquele foda bagarai de 45 watts. Aquela caixa... Esse é o mais simples. É carrega. Não é aquela coisa, mas carrega, tá, gente? Dá pra comprar separado. O carregador. Veio o fone que eu sempre falo, mano. O fone é padrão. Não vou me... Não vou tirar mais aqui, ó. É simples, gente. Do mais caro ao mais barato vai vir esse mesmo fone. Essa é a minha reclamação, né? Mas a gente tem que dar graças a Deus que ainda tá vindo fone e carregador, né? É USB tipo C, ó. USB. USB tipo C, ó. Vai pegar ali, ó. Não tem mistério. E é isso, gente. É isso. O telefone é muito bonito. Eu vou ler as especificações pra vocês aqui agora. Então, partiu ali, mano. Partiu mostrar pra tela de Reactzera. Tô aqui com o Motorola Moto... Ou melhor, o Moto G100, né? É DualSync 5G. Octa-Core 2.2. Memória de 256. Não, 258 que eu falei, né? Android 11. Display 6.7. Se não me engano, é... OLED Full HD. Foto 64. E vídeo até 4K. O que mais aqui, ó? Ah, e pelo que eu entendi, ele só vai ser atualizado até o Android 12. Então, né? Enquanto as outras atualizam 3 até 4, né? Isso aqui só vai até o 12. O melhor preço que a gente encontra aqui, ó. De R$2.749 a R$3.029. Depende, galera. Eu sei que tem a... Esse aqui é o que vem a caixa e... Esse cabinho aqui, maravilhoso. Então, ele custa um pouco mais. Tem a versão só do telefone também. Que sai mais em conta um pouco. Mas eu pegaria a versão completa. Aqui diz, ó. Hardware, tá? Enfim. Velocidade máxima de download. 7.500 megapixels. Megapixels é legal, né? Megabyte. Velocidade máxima de upload. 3.000 megabytes. Aqui é um Snapdragon 870. Que eu falei que era um top de linha. Ano passado nos telefones, né? Esse ano já não é esse. Esse ano já dá um upgrade. A GP é um Adreno 650. 12 GB de RAM. 256 GB de memória. Memória expansível por microSD. Tela 6.7. IPS LCD, galera. IPS LCD. 90 Hz. 16 milhões de cores. Vamos lá. Tô com sono hoje. 64 megapixels. 16 e 2 megapixels. Enfim. Isso aqui é abertura. Isso aqui é mais técnico, tá, gente? Câmera frontal 16 megapixels. Entrada 2.2 de 8 megapixels. É 16 e 8. O que quer dizer, mano? A minha aqui, ó. É de 10 megapixels. Se eu não me engano. O meu do meu S10. É baixo medo. Minha boca. Mas é bom. Ali, ó. Tem 5 mil de miliampéres, né? E é isso, galera. Querem ver mais ali? Ah, e o USB é tipo C 2.0, né? Nem 3.0, mano. Então eu não curti muito bem isso, não. Enfim, mano. Esse mais ou menos aqui, ó. Vou botar pra tela cheia. Foi o Moto G100. Tá aqui na minha mão. Bonitamente. Pretendo trazer um review mais completo. Esse aqui foi bem superficial, tá, gente? Não testei. Pra dar minha real opinião ainda. Não conectei o cabo. Eu vou fazer isso no review. Então, se você já tem alguma dúvida, comenta aqui. Provavelmente eu já tenho usado. Já esteja usando o telefone. Então eu posso falar e responder pra vocês. Mas aguarda uma ou duas semaninhas no máximo que vai sair o review, beleza? Então, gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Tem outros telefones que eu recebi da Motorola. Tanto unboxing quanto review no canal. Tem ali na playlist de unboxing barra review. Entenderam, né? Tem lá todos os telefones que eu já recebi. E que já fiz o unboxing, beleza? Então, se você quer um telefone também específico, comenta aqui. Quem sabe eu consiga pedir pra eles, né? Então, gente. Era isso. Deixa muito like. Valeu. Falou. E fui, família. Fui.